Fala galera, começando aqui mais um episódio, acabei de sair lá da plaquinha, ok? Lá do nome de Mataraca, deixa eu ver aqui, é, tá buscando, tá gravando agora sim De Mataraca não, de Barra de Camuruta, da praia onde que é o Filho E... tamo indo agora pra Mataraca, ok? Ainda bem que a gravação deu pra chegar, no caso a carga, né? Botei agora pra carregar e tá carregando aqui, ó, cabuzinho preto, deixa eu ver se eu consigo pegar Cabuzinho preto, ó galera, tá vendo? É ele que tá carregando a câmera E segue E segue carregando, e segue gravando, e segue piscando O foco vai ser, vamos dar um rolezinho aí, né? Entre as ruas lá de Mataraca, ok? Documentar a cidade, vocês vão conhecer junto comigo Beleza? Então eu vou filmar o percurso tudo até lá e vamos embora, ei! Ah, espero que vocês tenham gostado, viu galera, dos takes que eu fiz e tal Lá na praia, ok? E é isso aí Vamos que vamos E a gente chega lá em Mataraca, na Paraíba Na verdade estou na Paraíba, né? Beleza galera? Valeu! Borto já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto galera, chegamos aqui em Mataraca E nós vamos agora Dar um rolêzinho aqui, aleatório Por essas ruas, vamos conhecer um pouquinho a cidade Vamos entrar um pouquinho na cidade Vamos lá que eu vou entrar nas ruas de calçada Uma coisa eu posso dizer, os quebramolas aqui é meio cabuloso Vamos entrar aqui Vamos conhecer um pouquinho da cidade, entrar num quarteirão e voltar pro outro Essa é a cidade de Mataraca Pra quem já morou aqui, bora se lembrar um pouquinho Eu nunca andei aqui, beleza galera Primeira vez, estou entrando na cidade pela primeira vez Conhecendo a cidade por dentro Câmara Municipal de Mataraca Aqui é a Câmara dos Vereadores Vamos entrar aqui à direita Estamos à nossa direita mais uma vez Vamos pegar essa estradinha aqui de terra Não, bora na outra, na outra, na outra Na outra Ali pelo que eu estou vendo é o ginásio Vamos passar do lado dele Olha galera, é tipo um castelinho A entrada é tipo de um castelinho Passando aqui pro que eu acho que é um ginásio Que eu acho, não, isso é um ginásio Tá praça Vamos só entrar aqui nessa outra Vamos explorando um pouquinho a cidade Mandando um salve aqui pra Almira que nasceu aqui Almira que está com a gente aqui nesse passeio Quando ela ver esse vídeo aqui ela vai ver Eu salve pra ela Almira nasceu aqui nessa cidade Vamos agora direto Vamos atravessar a rodovia e vamos pro outro lado da cidade A cidade ela é como se fosse um retângulo Galera Metade está do um lado da rodovia e metade está do outro Vamos conhecer o outro lado Vamos comigo Vamos embora Sendo Mataraca Explorando essa cidade Vamos direto Rua interditada Rua interditada não existe pra quem anda de moto A gente desinterdita ela Vamos embora pro outro lado Vai então Ó legal aí Eu não acho que deve ser abertedro Não sei Tinha um bocado de torneira ali Invocada aí E vamos conhecendo No meio daqui da pista uma galinha branca Daquelas de granja Que o pessoal pra matar Pra matar pra comer Eu tenho coragem de matar bicho não Tá gente Não pena os animais Parquinha de fruta Vamos ver se a gente fecha Quarteirão aqui pra voltar Vamos ver aqui pra Ficar meio perdido no caminho Agora fechar o quarteirão aqui pra voltar É você que é de Mataraca aqui Tá conhecendo a cidade agora Comigo né Na minha câmera Comigo aqui na minha moto Vamos embora Neste momento 2 e 32 Aqui do nosso lado Eu acho que deve ser um hospital Ou maternidade Não sei E estamos voltando agora de novo pra rodovia galera Espero que vocês tenham curtido aí Esse rolezinho aqui pela cidade de Mataraca Passando do lado da praça Matriz Ok E eu vou parar aqui de frente a praça galera Que eu vou aqui Só na pracinha aqui um pouquinho E já a gente Continua Vamos dar uma paradinha aqui galera Beleza? Dá uma paradinha aqui rapidinho Pronto galera Chegando aqui Tá aqui a garota Dei uma paradinha aqui na praça 8 de março Uma praça onde que tem ali Tem uma onça Uma estátua né Praça 8 de março Vamos ver aqui Tem essa estátua Essa santa Tem uma frase ali embaixo Praça 8 de março Homenagem Ao dia internacional da mulher Interessante O rapaz tem ali o kioshi Falou que Olha uma Factor Açaí igual a de HD Não deu pra ver não Acho que não deu não Ele disse que a praça aqui Era bem bonita mesmo Mas Não cuidaram direito Mas ainda assim Mesmo não cuidando Ainda tá legalzinha ela Tá show E é isso aí galera Agora Eu vou fazer minha volta Beleza Vou ver se eu gravo mais algum vídeo Ok Mas já vou Pedindo quem puder se inscrever Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Beleza galera Talvez eu faça um vídeo de volta Já que eu ainda tenho memória É Ainda tenho Beleza galera Valeu Falou E Fui Valeu galera Vou sair agora de Mataraca Valeu